Se eu chamo uma pessoa de esquerda para o grupo de amigos que eu tenho, que são, entre aspas, de direita, a maioria hoje são, de fato, ele vai ser bem acolhido. É claro, se tiver uma discussão sobre questões políticas, comportamentais, cada um vai dar a sua opinião. Mas se eu vou num grupo de esquerda, eu não entro. Parece que o pessoal de direita, em nome da liberdade, em nome da comunhão de valores, que é um pessoal mais católico, mais cristão, e é um pessoal mais liberal, no sentido mais amplo do termo, né? Eles querem exatamente uma democracia real. Você pode... O Boulos pode... O Boulos mandou tomar no c... Entendeu? Já foi defenestrado, mas eu não quero colocar o cara na c... Não quero colocar o cara... Não quero colocar o cara pendurado, como ele falou para mim, quando eu fui injustamente chamado de, sei lá... Quando eu fiz... Eu aqui que estou defendendo os judeus aqui. O cara falou, tinha que fazer com ele igual os soviéticos fizeram na Segunda Guerra Mundial. Tinha que... A impressão que eu tenho é essa. O que eu quero da esquerda, embora eu discorde de vários pontos dele... Agora, liberdade... Por exemplo, a gente pode conversar em algumas coisas assim. Eu quero a possibilidade de diálogo. Não é o que está acontecendo. A esquerda, eu vejo muitos, aliás, a maioria do pessoal de esquerda, aplaudindo. Prévia, aplaudindo. Porque você deixar uma pessoa dois anos na... Sem saber que está sendo acusada... Você está aplaudindo sem o devido processo legal... Processar... Você tirar a conta bancária... Tirar a cidadania brasileira... Tirar o passaporte... Tirar... Tirar tudo! Uma pessoa... Uma pessoa... Porque ela não pensa... De igual a igual para você. Eu sou... Sempre fui um cara que debate de maneira incisiva... Com defesa dos pontos de vista que eu acho... Que eu tenho... Que eu acho que eu estou correto. Aquela velha coisa do... 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 Tese, antítese e síntese. Pessoas podem discordar... E nessa discordância... Até criar uma... Uma... Um contraste... Uma síntese... Daquilo que pode ser um esboço de verdade. O que eu peço... As pessoas de esquerda... É que tentem dialogar. E não queiram... Na minha cara... Não queiram me... E não queiram me... Como está acontecendo... Com toda a direita brasileira hoje. Com toda a direita brasileira... Com toda a direita brasileira... Com toda a direita brasileira...